Orientação de Humberto Rodrigues, Presidente Astral do Racionalismo Cristão Sabedoria é encarar a vida com coragem. Coragem é virtude que o espírito precisa trazer do seu campo de estágio ao assumir um corpo humano. Entre tantas outras que moldam e enriquecem o caráter do ser humano. É necessário ter coragem para enfrentar com valor, dignidade e honestidade os inúmeros problemas que a vida cotidiana apresenta. Quando dizemos que a pessoa deve ter coragem, não é para enfrentar fisicamente alguém que se opõe ao modo de ela pensar e agir, mas para compreender o semelhante como uma individualidade, com particularidades que o distinguem dos demais seres humanos e atestam seu grau de evolução espiritual. Cada ser humano pensa de um jeito e age de maneira distinta. Compreender os semelhantes e ser tolerante, não lhes impondo a própria vontade, são atitudes de boa convivência. Errar todos erram, embora seja aconselhável errar o menos possível, para benefício da própria evolução. O ser humano tem os atributos e as faculdades espirituais como ferramentas necessárias ao enfrentamento de qualquer situação com que se depare na imensa estrada evolutiva. Acolher o medo no âmago é marca de atraso espiritual, medo e temeridade são comportamentos extremos, em cujo ponto médio está a coragem, para bem pensar e agir. Quem pensa bem, quem valoriza o que faz, nada tem a temer, porque pensamentos valorosos e ações dignas têm poder muito maior do que as pessoas possam imaginar. Quem age com valor e coragem não tem o que temer. O medo faz com que muitas pessoas não enfrentem situações que julgam incapazes de vencer. Ledo engano das que não confiam em si próprias, na capacidade que o ser humano tem de enfrentar qualquer situação adversa, pois a virtude da coragem aliada ao atributo da vontade resolvem qualquer problema, por pior que seja, podem ter certeza disso. Os temerosos devem esquecer o seu passado. Guardem na camada mental consciente apenas as lições aprendidas com as experiências ruins que eliminaram do nível inconsciente. O que importa é o futuro promissor cheio de coragem. O racionalismo cristão sempre orientará os estudiosos da espiritualidade e a digníssima assistência das reuniões públicas realizadas em nossas casas, no sentido de que se esclareçam, que entendam a vida do universo no seu aspecto amplo e construtivo, para que possam ter uma ideia lógica do todo universal e saibam viver com sabedoria. Sabedoria é encarar a vida com critério, valor, equidade, coragem, dignidade, zelo, honestidade, comedimento, fidelidade, respeito, veracidade e bom senso. A pessoa que tiver essa extensa série de virtudes será portadora de caráter digno de admiração e estará espiritualmente bem assistida, pois sempre receberá eflúvios do astral superior. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão